Oi pessoal meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é de comprinhas comprinhas de calçado infantil que eu comprei online alguns calçados já compro com frequência nesse site mas alguns aqui foi a primeira vez e eu me surpreendi positivamente com a qualidade então se você gosta de tipo de vídeo de achadinhos dicas comprinhas se inscreva no canal comento que você quer ver se você gostar do vídeo dá muito like compartilha com a galera ativa sininho bora ver se eu não crescer e bora lá pro vídeo aqui no canal já tem outros vídeos de comprinhas infantis roupa infantil tem também brinquedos eu vou deixar uma playlist bem completinha aqui na descrição do vídeo então tem várias dicas bem bacanas e achadinhos bem legais então para começar vou mostrar o que eu comprei lá na C&A eu gosto bastante dos produtos da C&A já é a minha segunda vez que eu compro lá de calçado e eu tenho costume também de comprar as roupas da marca Baby C&A que eu gosto bastante até os calçados que eu compro lá a marca é Baby C&A então eu gosto muito 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 vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu comprei roupa é calçado também é a marca Baby C&A é uma marca bem boa tanto de calçado quanto de roupa então eu me identifico bastante eu comprei essa botina aqui já é a segunda que ele tem ó até peguei aqui para mostrar para vocês essa aqui tá muito surrada gente usou demais essa botina comprei um número maior para ele usar ele usa todas as roupas que eu compro calçado para ele ele usa em três ocasiões quando tá grande que aquele grande confortável né naquele grande feio é um grande ah tá grande tá bonitinho tá estiloso quando tá certinho nele perfeito assim é feito sob medida e quando fica um pouquinho apertado então ele usa grande certinho e um pouquinho apertado ele usa bastante tanto roupa quanto calçado eu sempre gosto de comprar um número maior para ele usar por mais tempo e a roupa né o calçado consegue se pagar então não foi diferente com essa botinha aqui tá muito surrada essa aqui é a gente tem que colocar amarrar cardaço eu gosto daquelas que é veste fácil que a criança mesmo coloca e tem a sua autonomia de botar e tirar o calçado mas essa aqui gente eu me apaixonei quando eu vi no saco sim vou levar e essa que era o número 25 mas agora ele está usando o 27 número dele ele usou demais e aí eu comprei praticamente iguais ó na verdade são parecidas só que elas são diferentes tanto de tom quanto de tecido essa aqui é um couro mais lisinho e essa aqui já é um couro mais veludado sabe parece que é um veludinho e aí comprei essa essa aqui também é o número 27 27 Brasil e aqui tá falando que não tava 99 reais ó na etiqueta mas como eu comprei no site não tava espetava mais barato não lembro quanto que eu paguei mas vou deixar aqui na tela para vocês ela ela é com um cadarço e ela também tem esse exemplo então a gente consegue deixar o cadarço preso assim de jeito que a gente gosta sabe para criança não não soltar e a criança veste só colocando o pé aqui esse aqui ele nem usou ainda dá para ver né aqui tá até com aí sacolinha aqui ó a vou mostrar aqui a família para vocês conseguir tirar né aqui ó a família aqui ó 27 e a marca baby canto que eu falei para vocês que eu gosto bastante dessa marca então eu gosto bastante desse tipo de calçado esse efeito aqui tratorado né a sola tratorada aqui é todo estilosa para criança então eu acho muito muito bonito então bem provável que mais para frente você vão ver os anos aqui com outras numerações eu gosto bastante tô pensando até em comprar uma para mim para ficar mãe e filhos que eu sou dessas lá no site de vez em quando entra umas promoções bem bacana então tem que ficar dando uma olhadinha lá principalmente nos calçados veste fácil que eu falei última a última vez que eu olhei tava um preço bem bom mas como eu já tinha comprado uns calçados calçados para eles eu não comprei é esse daí que tava um preço bem legal e também eu já tinha comprado esse então esse aqui ele usa bastante eu não compro tanto calçado assim só para ele bater mesmo e aí mas eu vou deixar o link aqui do site e também se a gente tiver algumas promoções que eu vou colocar para vocês também dá uma olhadinha e vai lá no investe fácil para criança mesmo ter autonomia de colocar e tirar o calçado meu filho ele é muito dependente nessa parte de se vestir de colocar calçado então posso até mostrar um vídeo a parte para vocês como é que eu ensinei essa autonomia para ele só comentar aqui se vocês querem ver esse tipo de vídeo comprei lá achei uma sapatilha essa sapatilha que ele é muito confortável gente muito mesmo essa aqui lembram muito uma que eu tava pesquisando até para ele só que eu não achei nenhum preço atrativo essa que eu achei um preço bem bacana aquela meia com solado mais grosso vou deixar uma foto para vocês eu queria aquela porque aqui em casa ele fica descalço o dia inteiro só que agora tá mais frio então eu coloco meio então ele fica de meia o dia inteiro só que ele não é só a gente mora em casa e ele quer ir para para a rua ele vai para dentro a roupa né a meia gente a meia estava ficando encardida e assim vou comprar aquela meia com o sol eu não lembro como é que é o nome mas eu vou mostrar para vocês que é uma meia que ela tem um solado bem grosso e aí eu não achei o número dele nós tinha um preço bem legal então eu achei essa aqui então achei essa aqui lá na Shein o preço bem bacana tava na promoção relâmpago se uma próxima vez aparecer na promoção relâmpago eu vou comprar de novo porque eu achei que valeu super o meu filho tá usando todos os dias todos os dias eu coloco nele ela é uma sapatilha é bem maleável ó olha só como é que ele fica tem um soladinho grossinho então ele pode ir para a rua tranquilamente pode entrar pode sair e vai ficar meio limpa ainda né o solado aqui ele é bem protegido então eu comprei com essa ideia mesmo dele ficar em casa eu comprei uma outra ali que eu vou mostrar para vocês só que ela não é tão maleável quanto essa aqui ó tá essa aqui é maleável assim disparadamente o tecido dela é bem respirável ó tem um tecidinho aqui ó bem respirável bem legal um material ó aqui dá para ver bem direitinho ó é um tecidinho aqui ó de é um paninho sabe um paninho tem um leve elásticozinho aqui ó mas ele não prende muito fica bem confortável no pé então ele usa demais ele fica o dia inteiro ele brinca fica no chão ele vai para a rua sobe em árvore desce árvore e ele tá bem confortável ela vem com a família para tirar então bem mais fácil a higiene e ainda assim não fica doendo pé se ele quiser usar sem a a palmilha né caso queira né mas a família também dá para tirar uma família bem grossinha ele já usou bastante então já lavei achei de fiapinha aqui normal e o solado dela assim ó eu comprei o número 28 ficou certinho no meu filho ele usa 27 no Brasil e eu comprei 28 é Europa Europa é mas lá no site tem as medidas para você se basear tanto para você medir o pé do seu filho tanto o Brasil quanto Europa geralmente é o número calçado Europa é dois números maior que o Brasil então meu filho usa 27 no Brasil então eu teria que comprar para ele 28 29 eu risquei para comprar 28 pensei que ia ficar até apertadinho ele bem certinho mas ficou bem confortável mas eu vou deixar a tabela aqui para vocês terem uma ideia e lá no site quando vocês vão comprar também dá para ver a tabela certinho então dá para comprar facilmente calçado lá na China olhando a tabela e eu gostei tanto que eu comprei o azul tem preto e tem o azul o azul eu comprei já maior comprei a numeração 30 Europa é um pouquinho maior vou até botar aqui ó essa aqui é 28 Europa e essa aqui é 30 Europa a diferença de grande tamanho pouca coisa então tem aqui mais ou menos um dedinho de diferença só que eu queria comprar outra e essa não vou comprar outra do mesmo número então vou comprar outra de outra cor e um pouquinho maior e daí logo que deixar de servir essa ou estragar já tem aqui ou você receba como eu falei se tiver de novo na promoção relâmpago eu vou comprar que eu gostei bastante dela vou aproveitar para mostrar que ele veio aqui vou mostrar no pé para vocês a esse aqui ó preto geralmente eu boto ali com o meia mostra pessoal olha como é que ficou gente ó ficou assim no pé dele ó ele tá bem certinho aqui é o dedão dele ó dedão e aqui o calcanhar lá na Shopee comprei outro desse aqui é a mesma ideia daqui dali só que esse aqui ele é mais para água mesmo tá mas também comprei com essa ideia dele ter livre acesso para a rua para dentro de casa sem ter que ficar tirando e colocando calçado né porque ele já tá ali o dia inteiro mas o calçado que chato né tem calçado que é mais imagina tem que toda hora entrar e sair tem que colocar essa botina aqui não dá né então isso aqui é muito mais acessível para ele ele coloca com muita facilidade ele tem outro calçado que é também fácil de colocar só que esse aqui ele para brincar ele não precisa tirar para brincar ele pode continuar brincando sem precisar parar ali a brincadeira entrar e sair ficar botando sapato comprei nesse tema aqui de fundo do mar ele amou eu fiz até um uma mini festa para ele de fundo do mar também tem a solinha igual aquele tem a solinha aqui ó bem resistente eu comprei esse aqui mais para ele brincar realmente na água naqueles espelhos d'água que tem na palhoça tem no passeio de primavera tem na beira-mar então eu achei mais seguro porque a gente já teve um pequeno acidente com ele dele tá correndo nesse espelho d'água e ele se machucou não se machucou mas ele apagou então eu dei um susto muito grande sabe aquela que passa um fio na sua cabeça então no outro dia eu já comprei ela porque eu fiquei muito assustada e aí acabei que a gente ficou com um pouco de trauma e a gente não foi mais para esses lugares mas agora a gente pode ir tranquilamente que esse aqui ele dá uma segurança mais né tem um emborrachado aqui esse número que eu comprei para ele foi o 2627 tá eu comprei realmente para ficar bem preso no pé não para ele a usar por mais tempo que geralmente como para usar por mais tempo esse que eu comprei para ele ficar bem seguro mesmo ficar bem preso no pé tá mas é o número certinho dele é o número 2627 tá certinho mesmo para usar já imediatamente então eu posso até mostrar para vocês uma ceninha aí dele brincando no espelho d'água com esse sapatinho claro que você pode deixar ele brincar né a criança com um sapato normal só que depois você vai para outro lugar e a criança com o sapato molhado então achei isso aqui um ótimo ideia para esses momentos também comprei lá na shopping um sapato veste fácil que eu falei que eu gosto bastante desse tipo de calçado esse aqui ó com velcro ó colocou o pé aqui coisa mais linda ele é de dino coisa mais linda eu achei um pouco duro esse sapato sabe porque duro olha só aqui ó sabe quando a criança corre os poucos vai correr diferente da botina ela só quando corre olha só tá vendo corre ela é bem maleável tanto aqui acho que tem um papel de papel aqui dentro ó olha só uma corre a criança tem bastante sensibilidade com o chão já esse aqui eu achei muito duro olha só esse aqui gente muito duro mesmo então esse aqui eu não compraria tá você é deixar arrumadinha criança arrumadinha legal bonitinho mas a criança ela tem que correr ela gosta de correr ela gosta de se movimentar e esse aqui eu achei muito sabe paradinho para ir a um lugar paradinho para não brincar não correr e ou a criança ficar descalço né e só para o momento tirar o passado então assim acho ele lindo o material é bonito sabe ele é bem coladinho bem lindo mesmo eles eu acho que só uma vez esse calçado aqui que eu achei que ele não tava confortável sabe quando vê que a criança não tá confortável porque sabe dura e ela quando anda faz barulho seco sabe então o que ela tem de linda eu não achei tão confortável mas achei linda mesmo assim como falei só esse esse duro dela então achei um pouco dura assim para para criança correr para brincar tá passear até eu acho que super vale mas para criança vai para escola vamos por não acho tão confortável por mais que seja prático para nós professores esse esse tire fácil você vai mandar a criançada aí para a escola eu recomendo mandar um calçado assim tá veste fácil que a criança consegue botar a criança consegue tirar do que com o cadastro que dificulta muito essa autonomia da criança comprei comprei uma chinelinha Havaiana para ele eu queria uma sem personagem sem nada sem que eu não gosto muito de personagem porque eles entram naquele mundo paralelo de personagem gente para tirar é uma briga só quero saber de personagem então eu evito muito de comprar personagem para ele só que só tinha esse aqui do Homem-Aranha e aí eu nem comprei como Homem-Aranha já identifiquei para ele bastante ó é um chinelinho de moço de chinelinho de adulto não tem lá ficar atrás porque ele nunca teve chinelinho assim ele sempre teve aquele com um quando ele é menor né ele ganhou vários chinelinho Havaiana com elástico atrás e aí eu agora comecei a apresentar para ele o chinelo Havaianas para ele usar com bastante facilidade e eu me surpreendi positivamente porque sim gente ele usou com muita facilidade ele só usou Havaiana quando era bebezinho depois de dois anos que ele foi usar Havaianas sem elástico atrás e ele saiu super bem usou direitinho para que as primeiras passadas que ele deu o chinelo ficou e ele foi foi um aconteceu umas vezes assim mas eu achei que ele saiu super bem usando o chinelinho e aí esse aqui vou deixar o link aqui para vocês também comprei um preço bem bacana e Havaiana é caro né isso aqui é o número 20 mas aqui é o 27 28 não dá para ver aí ficou bem certinho no pé dele bem certinho para usar agora nessa época então esse foi o vídeo pessoal de algumas dicas para vocês mostrei minhas comprinhas de calçado infantil vou deixar o link das lojas aqui na descrição do vídeo também vou deixar o link dos calçados que eu achar de algumas dicas aí o vídeo ficou até bem longo mas quis mostrar com bastante detalhes e dar bastante dica para vocês sobre calçado infantil e das lojas também se você gostou do vídeo dá muito like compartilha com a galera ativa o sininho e bora fazer isso que não vai crescer e até o próximo vídeo beijo E aí